Olá, internauta! Seja bem-vindo ao Esporte.com desta segunda-feira. E hoje, é claro, vamos falar do líder atlético que bateu o Figueirense por 1x0 e se isolou na ponta do campeonato. E também o Cruzeiro, que voltou a perder para o São Paulo e está na parte de baixo da tabela de classificação. Comigo aqui no estúdio, sempre ele, José Pereira. Tudo bem, João? Tudo tranquilo, Leandro. Mais uma vez, prazer estar aqui. Foi um final de semana meio complicado para os times, principalmente o Cruzeiro. O Atlético continua na sua caminhada na liderança do campeonato, enquanto o Cruzeiro está decepcionando o seu torcedor. Então, no caso do Atlético, o Atlético teve uma... a gente já vai... vamos falar do Atlético, né, Jair? É, já foi no sábado também. O jogo foi no sábado, 9 horas da noite, o pessoal foi lá, curtiu um tropeirinho, um churrasquinho ali nas ruas do Orto. E, é claro, o Atlético passou pelo Figueirense, 1 a 0. Gol de Lucas Prato, cobrando pênalti no segundo tempo. O que você achou desse jogo, Josias? Porque eu tenho uma opinião um pouco polêmica sobre esse jogo. É, o Atlético encontrou muitas dificuldades nessa partida, né? Tem que se destacar isso. Teve problemas para colocar o seu ritmo de jogo ali. E conseguiu fazer esse gol na segunda etapa, um pênalti muito bem marcado, né? Não tem dúvidas, né? O Marcos Rocha caminhava ali para a área, acabou sofrendo a carga, foi derrubado. E o Lucas Prato foi lá e fez o gol que garantiu a vitória do Atlético. Mas o Atlético apresentou algumas dificuldades, sim. O Figueirense teve chances. É um time que também é treinado pelo Argel. Pelo Argel que tem uma... É muito torcedor também, a gente for olhar. Isso já arrumou confusão com o Botafogo. E os jogadores do Atlético até reclamaram disso também depois da partida. Mas eu acho que o Atlético pecou um pouquinho ali na marcação. Apresentou algumas dificuldades ali claras. E assim, né? Conseguiu a vitória. O importante são os três pontos. Mas eu acho que poderia ter sido um jogo um pouquinho mais controlado pelo Atlético, né? A gente esperava um volume de jogo muito maior do clube. jogando dentro das suas dependências, né? Então, faltou um pouquinho aí do Atlético. Seu Atlético realmente que manda no Horto, né? Conseguiu a vitória, mas ficou devendo, né? Acho que na minha opinião ficou devendo bastante. Então, o Atlético é um time que é aquele time que joga pra frente. Isso. Mas que deixa jogar também. Exatamente. Tá dando muito espaço. Se não foi o Vitor, no caso, não fosse o Vitor nessa partida. Tinha acabado de renovar o contrato, inclusive. Vai ficar mais quatro anos no clube Atlético Mineiro? É, a coisa poderia ter sido um pouco mais complicada. Porque o Atlético tá com um problema de criação, na minha opinião, muito séria. É, o time não tá conseguindo criar nem contra os times pequenos. E, em compensação, como é um time muito mais arrumado do que os outros, consegue fazer uns ajustes e acaba fazendo gol. Nesse caso, um pênalti pra um jogo que estava caminhando pra um 0x0. Exatamente. Porque o Figueirense estava fechado e sempre apostando no contra-ataque. Os contra-ataques do Figueirense eram muito perigosos. Até mais perigosos do que o ataque do atleticano. Só que como o Atlético é um time, como eu falei, muito mais bem estruturado, muito mais bem montado, tem um padrão de jogo muito mais qualificado, jogadores num gabarito muito maior. Eu nem preciso aqui falar do Lucas Prato, né? Porque o Lucas Prato é um cracaço de futebol, é um cracaço de bola. Ainda assim, teve um pouco de dificuldade. Eu acho que você falou bem, o Atlético sente um pouco da... Tem alguns problemas de controle de jogo. Exatamente. Ele não consegue controlar o jogo como deveria. E nisso, cede espaço para o rival, no caso, o Figueirense. E vale lembrar que o Atlético, ainda bem na justiça, conseguiu fazer com que tenha uma sequência interessante na tabela de classificação, tanto que dos últimos cinco, seis jogos, perdeu apenas um e ganhou os outros. É uma questão de pontuação. Quem pontuar mais vai levar o campeonato no fim do ano. Então, no caso do Atlético, eu acho que é muito isso. O Atlético teve uma situação de jogo superior ao do Figueirense. Mereceu ganhar, mas o que me preocupa é isso. Tecnicamente falando, eu acho que o Atlético está um pouco... A palavra é estagnado. Você já não vê mais uma evolução de qualidade técnica e qualidade tática que a gente via, por exemplo, nas primeiras rodadas. O que é perfeitamente normal, né? Faltam quatro rodadas para o Baruterno do primeiro turno. E é claro que uma quedinha de produção é um pouco natural. Mas tem que esperar, a gente tem que colocar um pouco as barbas de molho, porque na quarta-feira agora tem o São Paulo. É um jogo que é chave, né? Mais uma vez, o Mineirão deverá estar lotado para essa partida, inclusive com promessa de quebra de recorde, né? De público no estádio. E o Atlético vai enfrentar agora um time que também me apresentando algumas inconstâncias no campeonato brasileiro, mas que é um time qualificado, né? Se a gente for olhar os jogadores que o São Paulo tem e também o técnico que o São Paulo possui, dá para ter um jogo muito parelho aqui no Mineirão. Então o Atlético vai passar por um teste. E acredito que isso passa muito também pela questão da armação de jogados do Atlético, né? Que continua aquela velha dúvida sobre quem fará isso. A gente nem questiona mais a questão do camisa 10. A gente questiona realmente a qualidade do meio campo atleticano. que muitas vezes peca. Apesar de ter peças, né? A gente sabe que essas peças também não estão rendendo o esperado. E agora também com essa questão do Michael Swell, né? Sendo emprestado. Então deixa aí alguma lacuna no Atlético, precisa ser preenchida. O que a gente não vê, eu não vejo essa possibilidade no Dátolo. Realmente eu não acho que ele seja um jogador... Eu acho que ele é mais um segundo volante, né? Que sai ali para o jogo. E o Cárdenas agora está sendo testado. Pode receber uma chance aí contra o São Paulo. Finalmente um jogador que eu também acho que dentro do esquema do Atlético não é um jogador muito eficaz, né? Porque ele é um jogador mais... Que cadencia mais o jogo. E o Atlético já tem um ritmo mais explosivo. Ainda mais jogando dentro do Mineirão, que o Atlético vai para cima do São Paulo, né? Exatamente. E lembrando que o São Paulo deu uma subida na tabela de classificação. Vai ser o Cruzeiro. Jogo que a gente vai falar daqui a pouco. Agora eu vou pedir para o Cidão colocar aí a tabela de classificação na sua tela. Quem está nos ouvindo vai apenas ouvir, viu galera? No podcast Super FC. Vamos a isso? O Atlético é o líder com 32 pontos, seguido do Corinthians com 30, Palmeiras 28 e Sport Recife 28. O São Paulo é o quinto colocado e tem 27. Na segunda parte temos o Cruzeiro com 17 pontos na 13ª posição. E na zona de rebaixamento, Goiás, Vasco, Curitiba e Joinville formam a zona da degola. Josias, a gente imagina que num campeonato de pontos corridos, onde 38 rodadas se passam e que existe um campeão ao término delas. Às vezes, até muitas vezes antes, né? O campeão sai. Como foi o Cruzeiro. Como foram nos últimos anos. Isso. No caso do Cruzeiro, já estamos na 15ª rodada, já se passaram 15 jogos. O que que tá acontecendo com esse time? Eu te pergunto isso algumas vezes até de maneira repetida. É porque realmente eu não entendo como é que um time do gabarito do Cruzeiro na última temporada me faz um jogo como esse que fez contra o São Paulo. Em que o time não consegue dar chute a gol, aliás, só deu um com o Charles. Não consegue chutar nem pra fora. Não consegue ir escanteio. Tem chance de matar jogos em contra-ataque e não mata. Que é o caso, foi ontem novamente. contra o São Paulo no último domingo. O que que tá acontecendo com esse time do Cruzeiro? Aliás, se é que dá pra gente falar que isso é um time, né? É, até os jogadores comentaram sobre a bagunça tática que se transformou o Cruzeiro nesses últimos jogos, né? Eu acho que é aquilo que a gente falou aqui na semana passada, né? Eu acho que o Cruzeiro abriu mão realmente dessa temporada. Mas o problema é que tem que acordar porque não acabou o campeonato ainda não, né? O Cruzeiro precisa fazer seus pontinhos lá pra pelo menos se segurar numa posição intermediária e não sofrer como sofreu, por exemplo, em temporadas aí como a de 2011, né? De 2012, coisas assim. Então o Cruzeiro tem que ficar muito atento. É um time que, se a gente for analisar, é um time que tá em formação desde o início do ano. A gente não tem um esquema... Não tem um time titular, o Cruzeiro, né? A gente pode falar isso. Toda vez muda. O Damião começou bem o ano, mas agora já tá totalmente aéreo. O Damião não finalizava três partidas, né? Ele conseguiu uma finalização no último jogo aí, contra o São Paulo, na derrota contra o São Paulo, para o São Paulo. E é muito pouco pra um jogador que ganha, acho que 350 mil no Cruzeiro, mais ou menos. É, e é muito pouco pro jogador profissional, né? Exatamente, né? E fora isso, alguns jogadores precisam se explicar muito aí para a torcida, né? A questão da zaga também, um vacilo totalmente infantil da zaga do Cruzeiro. O gol do Alexandre Pato, no cruzamento da esquerda, de cruzamento de direita da esquerda do Carlinhos. Isso. Não consigo também entender como é que não conseguem fechar isso, né? Mas enfim, vida que segue. O Manuel fez a única coisa que um zagueiro não pode fazer na vida, que é marcar a bola. É. Ele só marcou a bola, o Pato nem sai do chão para fazer o gol. Exato. A defesa estava até indo bem, a defesa... O São Paulo não atacou o Cruzeiro. No único chute que o São Paulo deu, o Fábio foi lá e pegou. Depois disso não aconteceu mais nada. O São Paulo estava preguiçoso em campo também. É por isso que o Atlético contra o São Paulo, se não vencer, pode saber que tem alguma coisa errada. Porque o time do São Paulo é fraco, é um time muito ruim. É um time que me incomoda quando eu vejo. É um time que é, consegue errar dois... É um passe de dois metros. Está certo quanto o time estava um pouco mesclado, meio campo, etc. Mas o Rodrigo Caio era um cara que estava sendo vendido, sei lá, 15 milhões de euros há duas semanas atrás. Exatamente. Então não faz sentido um time de futebol igual o São Paulo estar jogando nesse nível também. E o Cruzeiro, a gente está falando dos dois campeões brasileiros, os últimos dois campeões brasileiros. O campeão brasileiro de 2012, 2013 e 2014 e o vice-campeão de 2014, sendo que é o time também que mais venceu o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, junto com o Cruzeiro. A gente não está falando de dois times como Chapecoense e Figueirense ou até mesmo o Esporte Recife. A gente está falando de dois times que sempre estão lá nas cabeças. E o Cruzeiro hoje é um amontoado, tático. Aliás, ontem o problema nem foi tático, porque o time estava esperando realmente o São Paulo nos contra-ataques para tentar fazer o tão sonhado gol que poderia dar vitória. Mas tecnicamente o time está muito mal. O Willian teve a chance de dar duas assistências e colocar tanto o Leandro Damião quanto o Vinícius Araújo na cara do gol e não conseguiu o Josias. Então a minha preocupação com relação ao Cruzeiro é eu acho que não vai cair. Acho que também não briga para cair porque ontem eu tive a felicidade ou a infelicidade de ver alguns outros jogos. O Joinville está muito mal. O Goiás está muito mal. O Vasco, gente, o Vasco está dando dó. Então eu acho que já temos até dois virtuais rebaixados que são Vasco da Gama e Joinville. Mas o futebol que esse time do Cruzeiro está colocando em campo é um negócio que você não vai ver mais. É um negócio absurdo. E depois aí você vê lá no Instagram do Cruzeiro, Josias, o pessoal pedindo para comprar boné, para renovar sócio. Diretoria do Cruzeiro. Sem time de futebol, vocês não têm nada. Só paixão não enche barriga. Então não adianta, né, Josias? A gente vai ficar falando aqui, falando aqui, falando aqui. É uma coisa que a gente falava do Atlético há três, quatro anos atrás, em 2011, 2010, quando o Atlético brigava para não cair. Não tem jeito. Sem time de futebol, vocês não são nada. Então tratem um jeito de colocar um time de futebol em campo. Se o Luxemburgo fica bravinho quando a gente faz perguntas chata para ele, né, Josias? Que arrume outro emprego, porque desse jeito não dá, né? É, não dá. O time realmente muito mal. É só analisar a campanha do Cruzeiro nesse brasileiro. É uma coisa, assim, muito preocupante, né, para o torcedor. Dá dó. Dá dó, realmente. O time que não tem uma qualidade ofensiva, não tem meio de campo, fica naquele amontoado, como você bem citou aí. E é até uma pena, assim, porque tem alguns jogadores que estão ali no elenco do Cruzeiro que não mereciam ficar numa situação como essa. Parece que estão na hora errada no time errado, né? É, exatamente. Exatamente. Alguns jogadores até, por exemplo, o Marcos Vinícius, né, se a gente for parar para olhar, um bom jogador que não tem capacidade de ser aquele jogador realmente para resolver o problema do Cruzeiro, mas ser um bom jogador para compor o elenco, né, e estar sendo colocado numa hora ruim, né? Agora, falando do jogo de maneira específica, começando com a internauta, através do Esporte. com o I do podcast Super FC, Josias, a gente teve algumas mudanças táticas ontem no Cruzeiro, algumas mudanças de jogadores também. A primeira foi a saída do Leandro Damião e a segunda foi a saída do Derrascaeta. Isso. E entraram Marcos Vinícius. Marcos Vinícius e... Vinícius Araújo. Vinícius Araújo. O que foi aquilo? Mas é. Que tentativa foi essa? Não deu essa. Por que? O Marcos Vinícius joga mais bola que o Derrascaeta? Na minha opinião, não. O nosso amigo Leandro Damião joga menos bola que o Vinícius Araújo? Eu ainda acho que não. Por que o Cruzeiro, ao invés de tentar mudar tudo de uma vez, não tenta dar uma liga para esse time? Não tenta dar uma sintonia para esse time? Eu acho que o problema que tem acontecido no Cruzeiro agora é que o time não tem mais tempo, né? Eu acho que é tudo para agora. Então, na verdade, o Luxemburgo, quando ele mexe nessas peças, ele está tentando achar alguma coisa. Eu acho que na partida contra o São Paulo, o que ele fez, na verdade, foi tentar montar um esquema mais defensivo para... Se bem que o Marcos Vinícius e o Vinícius Araújo são jogadores que têm um talento e o Marcos Vinícius até jogando bem. A tática chama o São Paulo que a gente vai para dentro dele. Isso, exatamente. Essa foi a tática. O Rascaeta está um jogador, até o Luxemburgo citou que ele ainda não emplacou no futebol brasileiro porque ele é um jogador ainda que não aguentou, que não vem aguentando pancadas, resistência física e tal. E o Damião é porque a torcida está pegando o pé mesmo do Damião, né? Isso aí é fato. E o Vinícius Araújo é um jogador que a torcida até reclamou quando o Luxemburgo colocou o Damião para jogar e não colocou o Vinícius Araújo naquela partida. Mas é uma coisa que eu quero entender. O Vinícius Araújo é craque? Não, não é. Acho que ele está indo mais pelo apelo mesmo. Tem que ter calma também, sabe? Pô, já que é para colocar alguém na fogueira, coloca o Damião que é o cara que está ganhando 300 contos por mês. Isso. Acho que há uma falta de cuidado com relação a isso. Não acho que o Vinícius Araújo também é esse jogador todo que a torcida acha. Então, tem que ter um pouquinho de tranquilidade, um pouquinho de colocar as barbas de molho mesmo porque os próximos dois jogos são contra o Esporte Recife lá na Arena Pernambuco. E quem? Palmeiras no Mineirão. Palmeiras, na minha opinião, é o time que tem ascensão no campeonato. Na minha opinião, também é o time que vai brigar pelo título com o Atlético. Então, é complicado, né, Josias? A gente vê uma situação aí que é complicada. Marcelo Oliveira vai voltar ao Mineirão. Então, não sei não. É, vai ter que tomar cuidado, né? O Esporte já vai ser um adversário dificílimo, né? É o melhor abordante, inclusive. Isso, o problema é que o Cruzeiro não está conseguindo ganhar ponto nem dentro de casa mais, né? Está empatando, né? Esse empate contra o Havaí totalmente fora do script do Cruzeiro, né? Perdendo a Chapecoense em casa. Então, está sofrido, realmente. O Ponte Preta, Havaí e Chapecoense. Isso, o problema é que o Cruzeiro pega esses times que são medianos, assim, digamos, né? Que sejam medianos do futebol brasileiro e não estão conseguindo ganhar deles dentro de casa. Então, esses pontos que estão ficando para trás vão fazer muita falta para o Cruzeiro lá na frente. Exatamente. Porque vai começar a pegar adversários como Esporte agora que o Esporte tem feito partidas duríssimas. Foi lá na Arena do Grêmio, empatou com o Grêmio lá e agora vai enfrentar o Cruzeiro jogando em casa. A gente sabe que o Esporte complicou o Atlético aqui. Não foi um jogo fácil para o Atlético aqui. Não, foi um jogaço. Foi um jogaço aqui. Se não, o Viní Giovani era o Giovani Augusto. Desculpa, viu, gente. com aquela perna direita dele. É que ele jogava para o empate. E fora isso, depois tem o Palmeiras que é o pior ainda, né? Porque o Palmeiras está muito bem aí. O Marcel Oliveira conseguiu... A melhor coisa que a diretoria do Palmeiras fez realmente foi trocar o Oswaldo de Oliveira pelo Marcelo Oliveira. E a pior coisa que a diretoria do Cruzeiro fez foi o quê? Ter dispensado, Marcelo. Então pronto. Então que pague por isso. Exatamente. Que pague da pior forma, viu, senhores internautas? Isso. Josias, eu quero um prognóstico para São Paulo e Atlético. Atlético e São Paulo aqui no Mirão. Jogo das 22 horas de quarta-feira. É um jogo que foi adiantado, né? Eu acredito que o Atlético vai vencer o São Paulo. Porque, na minha opinião, o Atlético jogando em casa é mais time do que o São Paulo. O primeiro que a gente viu de São Paulo também ontem no domingo contra o Cruzeiro. Então acho que vai ficar aí uns 2x1 o placar tradicional do futebol. Nossa, você está ainda colocando a tua do Galena com emoção dentro da boca, né, Josias? Tem que parar com essas coisas. Eu acho que o Atlético ganha, mas depende de qual Atlético vai entrar em campo. Se for o Atlético contra o Figueirense, o São Paulo pode engrossar. Se for o Atlético contra o Corinthians, eu acho que ganha e ganha com tranquilidade. Já que, como eu falei no início do programa, o São Paulo é um time que, na minha opinião, está mentindo nessa classificação dele. Ele é pior do que ele está hoje. Também acho. Não é? É. Ah, que bom. Pelo menos você está concordando comigo hoje. Josias, eu vou ganhar a camisa do Philadelphia Eagles. Vai ganhar a camisa do Philadelphia? Está chegando aí a temporada. Está chegando, né? Falta um pouco de giz para começar a pré-temporada da NFL e... E a gente vai falar tudo, né? Convidando o amigo internauta para acompanhar o blog First Down. Exatamente. O nosso companheiro também, Gustavo Guimarães, direto de Nova Jersey. Ele falando tudo sobre futebol americano que começa em breve. Exatamente. Então é isso, internauta. Gostaria de agradecer a sua participação. Tchau, Joe. Tchau, tranquilo. Mais uma vez, um abraço a todas as pessoas que nos acompanham aí pelas redes sociais. Então é isso, internauta. Gostaria de agradecer a sua atenção. Fiquem com Deus e tchau.